Essa é a Drica. É provável que você conheça a história dela, pois foi algo que deixou muitos indignados e incrédulos, tamanha maldade. Se prepare, pois as imagens são fortes. Ela chegou assim no paraíso. A Drica foi cruelmente violentada. Uma bombinha foi introduzida em seu ânus e provavelmente ao tentar retirar com a boca, a explosão atingiu também seu focinho, que ficou parcialmente destruído. Essa guerreira ficou dias jogada na rua, anêmica, com a boca infeccionada e a última vértebra de seu corpo exposta para fora. Ela teve que passar por muitas cirurgias. Foi necessário toda a dedicação do paraíso e de pessoas incríveis que compartilharam e doaram para ela. Hoje, ela está assim, cada vez mais forte, cada vez mais confiante e diferentemente de quando chegou, confiando nos humanos. Esse é o paraíso.